1. Esqueça Deus. Não procure por Deus. Deus não existe. Você o é. Tudo o que você procura está em você, em seu consciente. O que você chama de inconsciente, na verdade, quando você acordar, você verá que é o seu consciente. E o que você chama de inconsciente, na verdade, é o seu inconsciente. Você procura por Deus porque ainda não tem consciência de quem você é. Esqueça Deus. Deus não existe. Você o é. No presente momento, você dorme, você está em trevas profundas, uma escuridão absoluta e você sonha e às vezes você tem pesadelo e você procura por Deus em seus sonhos. Mas tudo que você encontra não passa de alucinações. Não procure por Deus. Ele se fez você e está dormindo dentro de você. Acorde-o. Procure-o dentro de você. Você e Deus é uma coisa só. E tudo que você vê fora de você é você se derramando. É uma projeção de você. Deus existe. você. Você o é. Desperte. Acorde. Acorde. Acorde a divindade que está em você.